No início desta campanha, num clima que lembrava a campanha das diretas já, a multidão entusiasmada participou intensamente. Aqui, no dia 17 de outubro de 1989, mais de 100 mil pessoas levantaram a voz e gritaram, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E nós vamos ganhar as eleições dia 15 de novembro no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Vocês, companheiras, donas de casa, companheiros trabalhadores, possivelmente vão ficar perplexos, assustados com o que eu vou dizer pra vocês agora. Isso que eu tenho na mão não é cimento, não é cal. Sabe o que é? Leite em pó. A Frente Brasil Popular descobriu em um armazém da Cibrazen, na Moca, em São Paulo, toneladas de leite estocadas há três anos. Esse leite foi importado da Holanda em 86, durante o plano cruzado pela Cobal. A justiça embargou o leite por haver suspeita de que estava contaminado por radioatividade de Chernobyl. Desde então, o leite está no armazém, se estragando, sem nenhuma providência do governo nem da justiça. Enquanto a senhora vai no supermercado, enquanto você, companheira, vai na padaria buscar leite e não tem, e quando tem aumenta todo dia, esse leite está aqui há três anos. Essa imensidão de saco de leite. 3.519 toneladas de leite estragando há exatamente três anos. Esse aqui já não serve mais pra nada. Possivelmente, se for constatado que não tem radioatividade, não vai servir para as crianças nossas tomar. Porque já está estragado. Já passou do tempo. Sabe pra que ele vai servir agora? Pra fazer ração pra gado. Possivelmente, todo esse saco de leite aqui, se não tiver nada com Chernobyl, vá pra um leilão pra fazer ração pra gado. Veja que desgraça. Enquanto o gado, de alguns poucos fazendeiros, podem comer ração de leite holandês, nós temos no Brasil ainda mil crianças morrendo de fome por dia, antes de completar um ano de idade. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza. Pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula lá, é a gente junto. Vida de mulher. Dezoito milhões de mulheres no Brasil trabalham fora de casa. De cada três trabalhadores, um é mulher. As mulheres são a metade mais explorada de nosso povo. Elas trabalham muito e ganham pouco. Nós ganham 90, 96 por semana. Dá pra viver, dona Maria? Não dá, né? Não dá pra viver. Fazem o mesmo trabalho dos homens e ganham menos que eles. Às vezes você faz a mesma função que ele. Mas geralmente por você ser mulher, ganha menos. Claro. Mas as mulheres enfrentam a exploração e a discriminação. Sua luta já tem história. Elas estão se organizando e sabem que não estão sozinhas. Por que Lula? Porque Lula é o legítimo representante do povo. No dia 15, vote no primeiro. Lula pro segundo turno. Metade dos brasileiros são negros. São 70 milhões e nunca elegeram um presidente negro. O senhor acha que os negros têm as mesmas oportunidades que os brancos ou ainda não? Ainda não. Por que não? Porque olha, veja bem, se faz um teste, né? A pessoa de cor faz mais ponto e o branco faz menos, fica a vaga pro branco e o negro fica de fora. A escolaridade dos negros é a mais baixa. A taxa de analfabetismo entre os negros é o dobro da dos brancos. Eles trabalham nos empregos mais pesados e os mais mal pagos. E sua jornada de trabalho é a mais longa. O Brasil só será um país essencialmente democrático quando não houver preconceito racial. Não basta apenas estar na Constituição que não deva haver discriminação e que é proibida a discriminação. Porque a discriminação mais grave é aquela que está na cabeça das pessoas. Os últimos comícios de Lula no Norte e Nordeste tornaram-se grandes acontecimentos políticos. O entusiasmo popular nas ruas e praças evidenciou que a candidatura de Lula caminha para a vitória. Veja em Fortaleza na segunda-feira um comício sem precedente. Uma manifestação de vontade do povo cearense. Lula! 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 Na terça-feira em Belém, ao sol do meio-dia, um gigantesco comício. O povo do Pará se manifestou. Também está com Lula. Lula! 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 E a noite foi a vez do povo de Recife. 80 mil pessoas na avenida Dantas Barreto sustentando a vitória da candidatura da Frente Brasil Popular. A nossa classe dominante é hipócrita. A nossa classe dominante não chegou ainda na Revolução Francesa, que foi feita há 200 anos atrás. Na hora de ganhar dinheiro, eles são modernos e ganham dinheiro como empresário do século XXI. Na hora de pagar salário, eles pagam como empresário do século passado. Lula! 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 Em quarta-feira, a consagração maior do povo de Salvador. Os baianos exigem Lula na presidência. Brasil! PETA! Lula! Lula! Presidente! Brasil! PETA! Lula! Pressa! Brasil! PETA! Lula! Presidente! A onda Lula, que essa semana inundou o Nordeste, chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira. Eram mais de 300 mil pessoas lotando a Avenida Presidente Vargas em frente à Candelária. No comício, o som da multidão era maior do que o do Maracanã lotado. No comício, o som da multidão é maior do que o do Maracanã lotado. Se vocês querem um Brasil de fartura na mesa do povo, um Brasil em que não tem absolutamente nada na mesa do povo, nós vamos decidir. Você, você companheira, você companheiro, vai decidir. Quando você for votar dia 15, você não vai apenas fazer um X para escolher um candado a Presidente da República, porque esse ato é simples. É importante que você olhe na cara do seu filho, na cara do seu pai, na cara da pessoa que você mais ama e assuma um compromisso com ele. Na verdade, você tem que fazer quase que uma profissão de fé. Você precisa dizer para ele que tipo de futuro que você deseja para ele. Consequentemente, você vai ter que dizer que tipo de Brasil que você quer. Um candidato que tem uma militância como vocês não tem por que reclamar. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de fortunas, nós não precisamos de facilidade. Porque nós temos dois valores que o nosso adversário não tem. Nós temos moral e dignidade. E é isso que vai nos garantir a vitória. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular. Tchau! A gente volta no segundo turno. A gente volta no segundo turno. Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula Com o A Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente, na sua. E de novo! E nós chegamos ao segundo turno. E estamos tentando fazer aliança com os setores progressistas da sociedade. Estamos fazendo aliança com os companheiros do PDT, com os companheiros do PSDB, com os companheiros do PCB, com os setores progressistas do PMDB. E estamos fazendo alianças com os setores da sociedade que não participam de política, mas que querem ver esse país mudar de cara. Vitoriosa no primeiro turno, a candidatura da Frente Brasil Popular amplia as adesões e ganha forças para o segundo turno. Em Pernambuco, com a presença do governador Miguel Arraes do PMDB, 150 líderes rurais se reuniram no fim de semana e foram unânimes no apoio a Lula. Mário Covas com Lula. Lula encontrou-se em São Paulo com Covas e a direção do PSDB para entendimento sobre o apoio a sua candidatura à presidência. O partido, embora não tivesse tempo de discutir um programa... Obrigado. Obrigado.